Para que a união seja duradoura, todo mundo sabe que é preciso além de muito amor, confiança e muito respeito. Mas segundo os especialistas, só isso não basta com a convivência, as diferenças naturalmente aparecem e os conflitos também. E para falar desse assunto, a nossa convidada da poltrona bem na fita de hoje é a psicóloga Edil Guerreiro. É um prazer tê-la aqui na nossa poltrona, tudo bom doutora Edil? Tudo bem Mirela, é um prazer, boa tarde internautas. O que é preciso para ser feliz a dois, doutora Edil? Ah, abrange várias coisas, independente do casal, do tipo de relação e da escolha de cada um. A verdade, o respeito é a base maior, mas existe todo um convívio, né? Já diz o nome relacionamento. Quais as queixas mais frequentes que aparecem no seu consultório? O não entender o outro, a briga na realidade da competição entre um, dentro do respeito de quando começa o limite de cada um, é muito variável. A desconfiança, a carência é muito abrangente dentro do que você já vem, né? De uma família, dentro do que você já vai levando de pai, mãe, sociedade, cobranças em si e do que você realmente quer dentro. Porque nós criamos uma expectativa que às vezes não é aquilo que o outro está mostrando e nem está convivindo. Mulheres se queixam mais alguma coisa do namorado, do marido? Mirela, na realidade, a mulher tem uma tendência a ser mais emocional, tem uma tendência a sonhar mais. Então, casar, ter filhos, bem que essa postura tem mudado bastante com a independência, mas é que o homem às vezes não foi sensível, não compreendeu, né? Sempre ela sonha que o que ele está querendo dar é algo que ela programou, então não foi. Então é muito diverso isso. E claro, né? As traições. E os homens? Eles reclamam mais do que, assim, normalmente? Que justamente é o inverso, porque os homens são mais práticos, tem uma tendência a ser mais práticos. Não quer dizer que não são sensíveis. Não tem nada a ver com isso. Mas a tendência dele é ser mais prático, é ser ação e não aquela coisa de estar discutindo em relação, que hoje até já é o DR, né? É verdade. É o DR. Ah, discutir, ser a rainha do DR, discutir em relação, enfim. Mas é interessante conversar a dois. Toda relação precisa ser, vamos dizer, não discutida, mas conversada e acertar as diferenças. Porque ninguém é igual a outro. Existe um príncipe encantado, a mulher da minha vida. A combinação é que é interessante. Os opostos se atraem, mas geralmente a tendência é ser muito difícil. Porque vai exigir mais respeito, vai exigir mais tendência para que construa alguma coisa. Então, o importante da relação é saber se a ideologia dessa junção são parecidas e se tem esse ponto de felicidade. Eu peguei aqui uma pesquisa. No Brasil, aqui no Brasil, tem 20 milhões de usuários tentando achar um relacionamento pela internet. Agora, os sites de relacionamento são um bom lugar para encontrar alguém? Tem tido muita catástrofe dentro desses tipos de sites. Traições, né? Porque não tem coragem de se mostrar realmente como é. Criar uma margem, um personagem que também não seja, enfim. Mas acontece, sim, das pessoas se conhecerem, trocarem informações e viverem vivências que são positivas. Pode ser, sim. Não é num bar que você encontra um relacionamento sério, é? Pode? Você pode chegar lá, tomar uma cervejinha com uma amiga, com os amigos e encontrar sua alma gêmea? Os bares estão um pouco, na verdade, desgastados porque as pessoas vão com já um arquétipo e às vezes do oba-oba dos relacionamentos. Mas é nas baladas, é na música que vale a pena se conhecerem e se conhecerem dentro de um relacionamento. Bom, a gente está aqui com um casal que se conheceu no site de relacionamento, gente. E estão casadíssimos até hoje, o Paulo e a Débora. Sejam muito bem-vindos, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Conta um pouquinho como tudo começou. A gente acessava o site de Variedade, né? Isso foi em 2005. O interessante é que ela é em Minas Gerais e eu aqui em Salvador. E aí, um desses bate-papos, a gente manteve esse contato, né? De estar conversando sempre, saindo do site, já trocando mensagens, e-mails, cartas também. Durou quanto tempo? Essa parte virtual, vamos dizer assim. Essa parte virtual, porque eu fico impressionada, porque você não conhece o outro, né? Esse relacionamento virtual, assim, sem toque, sem saber de fato quem é a pessoa, a gente ficou de 2005, março de 2005, a junho de 2006. Em junho de 2006, aí eu fui até Minas Gerais, conhecê-la. Vocês trabalharam em essência, Guam. Exatamente. Agora, por dia, assim, eram quantas... A gente, todos os dias a gente se falava... Torpedo não, torpeda com celular, né? Também, teve uma época que a gente conversou com torpedos, e-mails, isso durante o dia, a gente se falava à noite, toda noite. E no momento que vocês se encontraram fisicamente, né? Como ficou o processo? Muita emoção. Eu cheguei para poder pegar o meu aeroporto. A primeira, a gente se viu e, assim, não teve nem palavras. Foi um momento assim, nossa... Uns 10 minutos só de abraço. Meu Deus! Sentindo o corpo, a respiração. Foi. Então, eu vou dar um beijinho aí para as meninas. Fique arrada. Obrigada. Bom, e não esqueça, nós temos um encontro marcadíssimo, toda sexta-feira, às 16 horas, ao vivo, sempre com o tema que é a sua cara. É, sim, eu vou dar um beijinho aí. Tchau. Obrigado.